olá meus amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal olha pessoal esse vídeo aqui eu estou postando a pedido tá a pedido de uma pessoa que é inscrita aqui no canal ela disse que nos meus vídeos eu não mostro rosto e ela gostaria de ver o meu rosto então por isso estou postando esse vídeo aqui olha aí ó eu sou essa pequena figura aí e deus abençoe a todos um forte abraço e até o nosso próximo vídeo